Música Campanha 10 minutos contra a dengue reúne a comunidade de Volta Redonda para o combate à doença. O canal 36 vai conversar com Janaína Soledad, coordenadora de vigilância ambiental. Janaína, como está o foco da dengue em Volta Redonda? Bem, Volta Redonda hoje apresenta o índice de infestação por Aedes aegypti de 2,4%. Sendo que o Ministério da Saúde considera o ideal até 1%. Esse valor é considerado médio risco. Contanto nós temos alguns bairros do município que estão com índice considerado de alto risco, como nas regiões do Complexo da Vila Brasília, Açude, Retiro, que estão apresentando índices de 6,9, o que é muito preocupante. Esses focos que nós encontramos, 90% estão dentro das residências. Nós encontramos cerca de 45% dos focos nos pratinhos de planta, bebedouros de animais, depósitos removíveis. E realmente ainda temos uma quantidade elevada de depósitos de armazenamento de água. Por conta dessa escassez de água, as pessoas tendem a armazenar e armazenam de forma incorreta. Tem que ser armazenado a água com local coberto. Após a utilização dessa água, ser lavado e escovado. Assim como os bebedouros de animais, que devem ser lavados diariamente. Caixas d'água e retirado todo o material que possa acumular água dentro dos quintais. E quais são as ações feitas pela campanha? Bem, na verdade nós estamos intensificando as ações nessa região, com os nossos agentes visitando as residências, eliminando os possíveis focos, passando orientação para a população para que eles sejam capazes de realizar os 10 minutos contra a Dengue. Que é uma vistoria semanal na sua residência para eliminar os focos do Aedes aegypti, eliminar os locais com acúmulo de água parada. Além de toda uma mobilização social com a comunidade. Estamos convocando associações de moradores, igrejas, escolas, enfim. Toda a sociedade se viu nessa luta no combate contra a Dengue. 10 minutos contra a Dengue a gente pode cortar o ciclo de vida do Aedes aegypti. Lembrando que a Dengue é uma doença grave, que pode matar. Então vamos evitar que a gente tenha uma epidemia aqui no município de Volta Redonda. Volta Redonda está em estado de alerta contra a Dengue. Dengue é uma doença grave, que pode matar a Dengue. Dengue é uma doença grave, que pode matar a Dengue.